Destaque na categoria Comunicação, jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará com MBA em Informações Econômicas e Financeiras e especialização em Assessoria e Comunicação, Oswaldo Scaliotti tem em seu currículo, além de vasta experiência, também prêmios jornalísticos com reconhecimento a nível nacional. Em Maracanau, é jornalista concursado desde 2006, destacando-se pela seriedade, articulação e competência à frente da Assessoria de Comunicação do município. É uma grande honra, uma grande alegria receber o Prêmio Destaque 2017 da TV Maracanã. Uma emissora que eu vi nascer, acompanho o crescimento e hoje fico muito feliz com a credibilidade que a emissora recebe, não só em Maracanau, mas em todo o estado do Ceará. Então, receber uma premiação dessa é uma grande honra lembrar que esse é um trabalho que foi ao longo de mais de uma década. Dentro de uma Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maracanau, que eu sou jornalista concursado, onde eu ocupei vários cargos como repórter, como diretor de comunicação e assessor de comunicação em dois governos diferentes, no governo Roberto Pessoa e agora no filme Camussa. Tenho o prazer em compartilhar com toda a minha equipe da Assessoria de Comunicação, com a minha família, minha esposa Daniela Barreto, minha filha Luísa, que estiveram comigo ao longo desse caminhar e com todos aqueles que contribuíram para que essa premiação fosse possível. Legenda Adriana Zanotto